Olá, sou Alex Machado, psicólogo músico, e esse é o segundo vídeo da série que mostra como a gente da banda Rockmate está fazendo essa nova composição, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre a bateria, ok? No nosso disco anterior, que se chama Nova Normal, que inclusive já está nas plataformas digitais, YouTube Music, Deezer, Spotify, dá uma conferida lá caso você ainda não tenha ouvido a gente. Naquele disco a gente conseguiu gravar a bateria com o Pepe tocando, então ele tocava em uma bateria eletrônica, a gente pegava a informação MIDI, jogava aqui para o Easy Drummer, e aí a gente colocava os samples do programa, podia escolher 7 baterias e tal. Com esta música que nós estamos gravando agora, não está rolando de fazer isso, porque a gente não está podendo se juntar, nem para ensaiar, nem para gravar. Então o que nós fizemos aqui, nós tínhamos esse som inicial que o Jones enviou, vou colocar lá no, aqui onde já está a banda, então era isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, fui procurando dentro do Easy Drummer, alguns sets, deixa eu buscar aqui, não, primeiro vamos achar aqui o ritmo, né? Então nós tínhamos vários, né? Peguei aqui uma, dentro da biblioteca do Easy Drummer 2, de rock solid, tempo 4x4, busquei esse funkish, porque como eu expliquei lá no primeiro vídeo, a gente estava querendo uma levada mais funkeada, mais dançante, né? Enfim, então aqui a gente tem as variações e eu fui tentar buscar alguma que, né, fosse, se encaixasse. Em relação à bateria em si, nós estamos usando essa daqui, que é a Metal Machine, né? É um pack que tem, que eu já deixei salvo aqui, esse preset aqui, ó, de rock metal. Metal, porque é Metal Machine, né, mas é o nosso, é, 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 é que eu nem me lembro se eu fiz muitas mudanças nela, eu acho que não, pela, pela, pelo que tem aqui de regulagem, acho que talvez eu diminuí um pouquinho o reverb, alguma coisa assim, acho que eu botei ele aqui nessa linha, e as demais peças já estavam ótimas, então eu acho que ficou por conta disso mesmo. Bati ele, tocou ali, mas aí o que que acontece, o, o Ivan, deixa eu tentar botar aqui, pro som que estava antes. Beleza, já deu uma melhorada, né, e lembrando que esse, esse ritmo inicial que o Jones fez ali, o riff, ele fez só com clique, ele nem tinha escutado bateria, porque não existia bateria da música, né, e aí a gente foi trocando ideias com o Pepper, ele foi sugerindo, não, bota essa levada mais assim, esse aqui mais assim, mais assado, aí o Ivan achou uma outra biblioteca de, de, de levadas aqui, né, e que ficaram ainda mais funkeadas, e mais com a cara do Pepo, né, o nosso batera, e aí essa mesma parte ficou assim, está assim atualmente. E aí o que que acontece, quando a gente acha essas bibliotecas, que tem a cara do Pepo, a gente manda pra ele, não, é isso mesmo, eu toco assim mesmo, já que ele não está podendo tocar, ele vai ter que escutar e se imaginar tocando. É, aqui eu já tenho uma, 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 aqui não, né, deixa eu colocar aqui a guitarra de fato dele, que aí eu vou ter uma, uma guitarra muito mais cravada com o som da bateria, então escuta aí. Só que mesmo assim eu tenho alguns trechos que a levada não vem pronta, tipo esse, aí tem que ir fazendo os recortes, então se você olhar, quando eu clico aqui, ó, mesmo aqui no, eu tenho que entrar lá na edição do midi e ir escrevendo a mão mesmo, né, quadradinho por quadradinho, buscando as peças aqui, né, pra poder conseguir de fato que se encaixe, né, então escuta aí, ó. Tá, 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 né, pra poder ir encaixando, então eu tive que fazer muitas edições, muitas edições nessa bateria pra ficar com a cara do Pepo, é, algumas edições incluíam quantizar a bateria, não sei se você já ouviu falar nesse termo, que é o, você, é, é você apertar a letra Q aqui, que ele chama lá, ó, quantize, quantize, events, ou seja, é você pegar esses quadradinhos midi e colocá-los ligados, aqui, colados na linha, só que isto depende da quantidade de linhas que você quer, então aqui eu tô com 1 barra 32, se eu colocar 1 barra 8, ele fica com bem menos linhas, então este aqui, ó, do meio, esse verdinho, ele não ia conseguir ficar aqui no meio, ele ia ou colar nessa linha ou colar nessa, então com o tempo a gente vai pegando a maldade pra ver a quantidade de linhas que eu preciso pra que este quadradinho fique aqui, pra que esse toquezinho fique aqui, né, então, é, enfim, então isso deu um trabalho, né, tive que quantizar pra ele ficar em cima do clique, encaixar legal com a guitarra, é, e pegar muitas variações, né, porque essa música, ela tem vários, embora ela seja um riff que se repete, ela tem alguns climas diferentes, então, por exemplo, aqui, e da passagem, por exemplo, então, eu tenho aqui o refrão, que já é um clima mais light, a preparação pro solo, já é uma outra, Ok? O solo, outra, o riff final, é outra coisa, então, eu tinha que vir aqui, dentro das coisas que o Ivan já tinha enviado, eu fui meio que somando, acertando alguma coisa, principalmente viradas, né, pra elas encaixarem, por quê? É, o riff, ele tá meio quebrado, esse Jones safado, ele faz riffs assim, bem, bem quebrados, então, por exemplo, pra chegar no refrão, ele é quebrado, ele é cortado, ó, e tá, 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 tá ali, ó, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, você viu, ele foi, ele entrou no I, vamos de novo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Já foi Isso para a levada que está 4x4 quadradinha, não dá Então isso aqui eu já tive que vir e comer um pouquinho do tempo, acertar Mas o mais gostoso é que quando a gente escuta, no geral, a qualidade é muito boa Então isso é prazeroso para a gente Em relação a efeitos, eu usei o de sempre, então nós temos aqui o Easy Drama Eu também usei o Easy Drama, como eu disse, é uma bateria do Rock Metal E acho que a única mudança que eu fiz aqui foi reduzir o Reverb E essa daqui do Metal Machine, maravilhoso, maravilhoso esse timbre Já vem comprimidinho, bonito Por falar em compressão, eu gosto muito de usar o Rear X Comp Que é um compressor nativo, e eu uso esse Spectral Control Que ele pega 4 frequências e as comprime separadamente O que eu acho extremamente importante na bateria Porque eu tenho frequências muito distintas Eu tenho um bumbo e um surdo hiper grave E eu tenho pratos hiper agudos Eu não quero que eles sejam comprimidos da mesma forma E aí eu fico vigiando aqui para que ele não suba demais Ele não clipe Reverb Esse aqui é o Rear Verb Eu boto esse Sweet Verbal E diminuo para menos 45 O Wet, o molhado Ele já dá só uma ambiência de leve E fecho com limiter aqui Threshold menos 9 Cilin menos 6 Pronto, fechou Certinho a minha bateria Fique ligado, no próximo vídeo eu vou falar sobre as guitarras Ok? Te espero lá Continua aqui na nossa sequência Eu vou falar sobre as guitarras